Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho Você me machucou, saudade, porque me encontrou sozinha Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho Você me machucou, saudade, porque me encontrou sozinha Você está sempre no lugar de alguém que não quis mais continuar A ficar, mas acontece que eu ligou, vou pra mim Você é saudade, então perdeu seu lugar Pelo dolor e saudade, do que me queria, tudo mal Se eu morrer, saudade, vai seguir a mais Amar, amar, amar Você está sempre no lugar de alguém que não quis mais continuar A ficar, mas acontece que eu ligou, vou pra mim Você é saudade, então perdeu seu lugar Pelo dolor e saudade, do que me queria, tudo mal Se eu morrer, saudade, vai seguir a mais Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 Tchau, tchau.